em Manaus. Homem é baleado pela polícia após sequestrar ônibus e fugir em alta velocidade na grande São Paulo. A reportagem é do Leonardo Martins. Homem sequestra ônibus com passageiros, foge da polícia, bate em veículos e é baleado na grande São Paulo. Segundo a polícia militar, por volta das seis da manhã, o suspeito que foi identificado como Christian sequestrou um ônibus da aviação Miracatiba na parada da estação Capão Redondo na zona sul da capital paulista. A PM foi acionada e perseguiu o veículo que foi conduzido em alta velocidade. Outros cinco passageiros estavam dentro do coletivo. Durante a fuga, o ônibus bateu no muro de uma casa na avenida 15 de novembro, em Itapecirica da Serra. Após perder o controle do veículo, segundo a PM, o homem tentou atropelar os policiais. Nesse momento, os agentes atiraram contra ele, que foi baleado. Segundo os passageiros, Christian assumiu a direção do ônibus transtornado e dizendo que cometeria um suicídio. O suspeito foi encaminhado para o pronto-socorro central de Itapecirica da Serra. Os passageiros, ainda segundo o registro da ocorrência, foram liberados sem ferimentos. O caso foi registrado na primeira delegacia de Itapecirica. É, são imagens impressionantes de mais um caso da criminalidade aqui em São Paulo. Ainda não se sabe qual era o objetivo desse homem, mas de qualquer forma, a polícia civil continua investigando esse caso aqui em São Paulo. Se você está nos ouvindo, depois entre no YouTube, nas plataformas da Jovem Pan para assistir a esse vídeo dessa reportagem que exibimos agora.